O nosso vídeo é sensacional, me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento, estou aqui na minha horta está crescendo a minha horta suspensa, hoje eu vou te ensinar como produzir isso daqui em 10 dias ontem comprei essa bandeja de morango e é muito bom a gente comer morango, mas o morango orgânico é sensacional esse vídeo é tão importante que eu vou pedir para você compartilhar com seu amigo, com aquela pessoa que você ama e soltar o like para que milhares de pessoas possam ver Isaac, como que eu posso produzir morango em 10 dias? muita gente já está dizendo aí, já está pensando que é impossível produzir, mas eu digo que é possível você conseguir colher morango em 10 dias meu amigo, vem aqui comigo direto para o assunto você vai precisar comprar isso aqui, você vai lá no viveiro, no garden, no horto e vai comprar uma mudinha de morango mas você não vai comprar assim, desse jeito não você vai comprar uma muda mais ou menos desse jeito aqui assim Isaac, qual é a diferença dessa daqui para essa daqui? já vou te explicar meu amigo, você vai observar, tenta encontrar isso daqui uma florzinha no morango desse jeito aqui o morangueiro que tem florzinha, ele produz o morango mais ou menos em 10 dias ele já solta o fruto em 2, 3 dias e ele começa a alimentar o fruto sem brincadeira, vou mostrar para você o que aconteceu eu comprei isso daqui, olha aqui comigo, sem demora eu comprei essa muda aqui, essas 4 mudinhas de morango tem mais ou menos uns 7 dias eu fui regando, cuidando, mas eu não percebi, olha o que tinha aqui não tinha esses morangos, eram flores eu comprei na semana passada, mais ou menos tem uns 7 dias acho que vai fazer uns 10 dias amanhã olha só, está vindo novo vem aqui pequenininho, a planta começa a alimentar o fruto é impossível você produzir morango pela semente em pouco tempo até pela muda normal, sem afloração, demora uns 3 meses mas se você comprar uma muda que já tenha afloração ela produz em 10 dias não é mentira, não é propaganda enganosa, aconteceu essas mudinhas estavam com flores há mais ou menos 8 dias atrás e agora, quase 10 dias, olha como é que está olha esse morangueiro aqui, olha o ponto eu gosto de comer assim, bem maduro vermelhinho assim, é um pouco azedo o que você está esperando? então qual é o segredo? vai no viveiro, compra a muda já com floração espera mais ou menos 10 dias, no máximo 15 você já está com esse resultado aqui estou provando para você, para o pessoal não ter que falar mentira nos comentários vai correndo produzir o seu alimento vai correndo ter a sua hortinha, seu morangueiro seus pezinhos de coentro, seus alfaces porque isso aqui é o futuro nada melhor que ter uma alimentação orgânica e frutinhas deliciosas do seu próprio pomado da sua própria casa porque isso aqui não tem preço agora que você já sabe vá correndo é verdade? dá muito certo? comenta aí embaixo porque mais um vídeo feito com muito carinho agora eu vou saborear um monte de morango orgânico eu vou começar tudo bem ainda não sei que a gente faz eu vou fazer e minha mãe eu vou dar